Olá, a partir de agora você acompanha mais um Univerciência, o primeiro programa brasileiro de TV e internet produzido por meio da colaboração entre TVs e instituições públicas de ensino superior nordestinas. Vamos conhecer hoje mais algumas pesquisas científicas. Saúde física dos policiais militares é abordada em pesquisa da Universidade Federal do Ceará. Um estudo do Instituto Federal do Maranhão mostra o impacto da fotografia na sociedade de São Luís. E ainda, cientistas da Universidade Federal de Sergipe mostram os efeitos dos impactos da erosão costeira no cenário ambiental do Estado. A segurança pública é um dos grandes desafios do Brasil. Os problemas deste setor afetam a sociedade de diferentes formas. E pensando nisso, uma pesquisa desenvolvida pela Universidade Federal do Ceará lançou um olhar sobre um assunto importante, porém não muito abordado, a saúde física e mental dos policiais militares. Vamos conferir mais a respeito dessa pesquisa? O estado do Ceará conta com mais de 18 mil policiais militares. Eles têm a missão de garantir a segurança da população em cidades cada vez mais violentas. Por serem trabalhadores que vivem em situação de constante estresse, um grupo de pesquisa do Departamento de Fisioterapia da Faculdade de Medicina da UFC quis saber como anda a saúde desses homens e mulheres. A gente queria conhecer, através do autorrelato, quais eram as condições de saúde relacionadas à doença crônica, saúde mental, uso de drogas lícitas e ilícitas, exposição à violência e condições de trabalho, entendendo essas condições de adoecimento antes e após o trabalho na polícia. Após palestras explicativas realizadas em vários batalhões da Polícia Militar do Ceará, os policiais voluntariamente responderam a questionários enviados pela internet. Tudo de forma sigilosa. Ao todo, 1.820 pessoas participaram da pesquisa, um número considerado alto para estudos com coletas online. Os resultados mostram a categoria que precisa ser cuidada. A gente consegue perceber muito que os policiais militares, mas eles são, sim, uma população vulnerável que precisa de atenção. O policial tem um nível de adoecimento superior da população. O que a gente percebe é que são processos de adoecimento diferentes, dependendo da região, do batalhão e da modalidade de policiamento. O risco de adoecimento crônico após o início do trabalho na polícia, os riscos psíquicos associados ao trabalho na polícia são bastante elevados. Além dos problemas psicológicos associados ao contato direto com a violência e das doenças relacionadas ao sedentarismo e à obesidade, os policiais enfrentam também problemas que são invisíveis para a maioria da população. A gente percebe o adoecimento físico porque estar 12 horas de trabalho numa viatura com os EPIs, colete, armamento, entra e sai da viatura, isso realmente fisicamente é desgastante. Então nós temos muito adoecimento por questões físicas, lombalgias, cervicalgias. Os policiais precisam cuidar da saúde física e mental. É por isso que o projeto da UFC vai além da pesquisa acadêmica e promove ações de saúde nos batalhões. Momento em que os estudantes ampliam os conhecimentos sobre as particularidades desse público e os policiais são sensibilizados para a importância do cuidado com a saúde. A gente traz ações de que? Glicemia, teste rápido de hepatite C, B, sífise e HIV. A gente traz terapias integrativas como reflexologia dos pés. A gente traz ventosoterapias. Então tudo que é parte também de orientação, de conscientização. Sai bem mais relaxada, estava com muita tensão nessa região do tronco, aqui na região da nuca, ombro. A partir do momento que nós recebemos esse tipo de serviço, a gente acaba se sentindo valorizado, né? Porque foi algo que foi pensado para o bem-estar da gente. Então o nosso psicológico também acaba melhorando. Nosso dia a dia, né? Que é um dia a dia um pouco mais tenso, é um dia a dia assim... E assim, a Polícia Militar, ela é um... É um pouco mais retraída para a questão de procurar esse tipo de ajuda, procurar esse tipo de procedimentos. A gente é, de natureza, já um pouco mais contido a respeito de expressar as dores ou algo do tipo que esteja precisando. A gente não procura esse tipo de apoio. E esse apoio vindo até o quartel é de fundamental importância. A realização do projeto é fruto de uma articulação da UFC com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Governo do Estado e com a Polícia Militar do Ceará. Um trabalho em rede que busca implementar mudanças que melhorem a qualidade de vida dos policiais. A coisa que a gente tem de bastante positiva é a gente considerar que quando você desenha uma pesquisa e constrói com parceiros estratégicos na perspectiva de mudança de cenário, a gente consegue ver isso. A importância da pesquisa desenvolvida pela UFC com a Polícia Militar, ela é fundamental porque a gente sai do empírico para o científico e a gente trabalha com dados consistentes e esse argumento é forte para a ressignificação e a construção de novas políticas de saúde e de valorização desse trabalhador na instituição. Os policiais, eles percebem essa presença mais forte desses serviços que tanto a coordenadoria como a Universidade Federal, junto com a pesquisa, ela acaba oferecendo. A instituição hoje é muito aberta para a fraculdade, para as experiências. E antes a gente não via isso na nossa unidade. A gente achava que aquele mundo ali só pertencia a gente, aquele mundo militarizado. E hoje não. A gente vê a importância dessa união. tanto ganha o policial como ganha o trabalho nas ruas. E a seguir, o impacto da fotografia na sociedade de São Luís do Maranhão. O Univerciência volta já já. O campus do Instituto Federal do Maranhão, no Centro Histórico de São Luís, se destaca pelas pesquisas na área da fotografia. Foi lá que a pesquisadora Marília Elizabeth de La Roche acabou de concluir a sua especialização em arte, mídia e educação. Jornalista e fotógrafa de rua, ela produz suas próprias exposições, que chama de fotocidades. Mas não é só isso. O trabalho registra também a reação das pessoas que observam as fotografias. Com isso, ela pôde estudar o impacto da obra nesse percurso sociocultural das pessoas que nascem em São Luís. Questionar o papel das artes visuais foi o que motivou os seus estudos. Então, eu sou Marília de La Roche, nasci em Belo Horizonte, Minas Gerais. Sou graduada em comunicação social, opção em jornalismo, desde 1983. Vim morar em São Luís do Maranhão, me instalei aqui. E aqui eu me dedico às poéticas visuais de rua, às poéticas contemporâneas de rua. Hoje eu acabo de terminar uma especialização em arte, mídia e educação. E sou aluna do Instituto Federal na licenciatura em artes visuais. O que eu faço são fotocidades. Fotocidade é um neologismo que eu criei a partir dos verbetes foto, luz e cidade, morada, coletiva. Eu fotografo, eu imprimo, eu exponho e depois eu registro o que essas fotografias causam nas pessoas. Esse trabalho de registrar o depois é o que me levou à pesquisa. Perceber nas posições, porque quando eu fotografo a pessoa olhando as imagens, eu percebo gestos, sabe? A intensidade com que ela olha para as imagens, sabe? Eu vou buscar ali dentro o corpo, a memória, o que está causando. Então, é tudo muito sutil e, ao mesmo tempo, é uma relação tão linda. Há vários exemplos que eu tenho dessas intervenções. Por exemplo, os 400 ângulos, que são 400 fotografias de 400 esquinas que eu fiz da cidade para os 400 ângulos da cidade. Porque é um quadrado de 2 metros com 100 fotografias de cada lado e as pessoas têm que fazer a volta, virar a esquina para ver as esquinas. E os comentários eram absurdos. Eles falavam, nossa, nossa, olha essa esquina toda quebrada. Olha essa, quanto lixo. Nossa, o prefeito não faz nada. E aí que entra o meu papel, que entra a minha intervenção, a minha mediação. Dizer para essas pessoas, é o que eu dizia. Porque não é o prefeito que estaciona na calçada, quebra a calçada. Não é o prefeito que joga o lixo na rua. Então, o que eu quero passar para as pessoas é isso. É que cada um tem que cuidar do seu canto. A cidade é nossa, é uma morada coletiva. Então, captar essas reações nesse percurso sociocultural da cidade é o que nos interessa. É o que está no olho da rua, né? É o que está no olho da rua. É isso que são as emoções, os afetos, as indignações. É tudo que a gente busca mostrar com a fotografia, né? E que a gente tenta transmitir para as pessoas. Que elas reajam. Elas passam a refletir sobre a cidade. Que é o que importa, é o que a gente quer. É que esse impacto da fotografia, das instalações, ajude as pessoas a pensar, né? A ampliar o olhar à nossa volta, né? O que a gente está fazendo com a nossa cidade, com a nossa vida, com o nosso planeta, né? São muitas questões. A academia pede que a gente escolha uma metodologia, né? Então, são várias. Eu tive que buscar uma que me permitisse falar da minha experiência enquanto artista, enquanto pesquisadora e enquanto professora. Então, a fotografia é um ato político também, né? Então, eu tive que buscar uma metodologia que me permitisse isso. Sem que eu tivesse que me basear somente no que já foi dito. Eu encontrei a artografia, que na verdade é um verbete, né? Que é uma derivação de artist, research, teacher. Então, artista, pesquisador, professor. É uma metodologia mais aberta, né? Que permite erros, dúvidas, incertezas, sabe? Porque dentro da experiência da gente, a gente tem questionamentos mil. Eu não paro de me questionar. Eu fui perceber que eu também sou uma depredadora, sabe? A indústria digital, cinema, a fotografia e o mundo digital é a oitava indústria mais poluente do mundo. As nuvens são estocadas em data centers, né? Ou em computadores superpotentes que aquecem. E para esfriar esses computadores, a gente precisa de muita água, muita água. A fotografia gasta um terço de toda a prata do planeta. Essa pesquisa, ela vai nisso tudo, entendeu? Assim, além do impacto que ela causa, né? O impacto que a fotografia causa também, né? De outra maneira. Tanto nas pessoas quanto no planeta. A pesquisa, ela não se fecha numa conclusão, justamente. A gente optou por deixar em aberto esse leque de questionamentos. Talvez parar de fotografar não é por aí, né? Mas fotografar menos, evitar, sei lá, evitar as nuvens. São questões, entendeu? Para mim, são questões. Eu não vou achar as respostas assim. Que já disseram, não sei o que foi que disse, talvez Einstein. Não são as respostas que mudam, são as perguntas, né? Boa parte do povoado do Cabeço, em Brejo Grande, no Baixo São Francisco, em Sergipe, ficou submersa no final dos anos 90. Muitas famílias precisaram ser deslocadas para a comunidade do Saramem, também às margens do Rio São Francisco, a 107 quilômetros de Aracaju. O fenômeno que levou ao despovoamento é chamado de erosão costeira, um processo natural provocado, entre outros fatores, pela elevação do nível do mar ou por tempestades. Porém, intensificado pela ação humana, como a construção de barragens. É sobre isso o estudo que os cientistas da Universidade Federal de Sergipe estão desenvolvendo. Eles mostram os efeitos dos impactos da erosão costeira no cenário ambiental do Estado. Eu morei no Cabeço, quase 20 anos, e vim para aqui morar no Saramem, sabe? E aqui construí outra vida, né? O Cabeço, por fato de Prejo Grande, está situado na Foz do Rio São Francisco, submerso atualmente, e está situado na linha de costa desse delta do São Francisco, que se estende de Pirampu, em Sergipe, até o Pontal Tupepa, em Alagoas. Eu saí de lá, porque o mar tirou a gente, destruiu aquela parte daquele povoado, mas tinha outra parte atrás da gente, que era um pedacinho aqui do Arambipe. Aí a gente fizemos barraco para trás, e aí depois o mar veio, 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 tirou a gente de novo. E aí a gente teve que vir para aqui. O povoado do Cabeço foi inundado e destruído pelo Afonso da Tomar. E se não fosse essa seca do velho Chico, nós ainda estávamos ali. Visando minimizar ou até mesmo evitar novos prejuízos no futuro, nós, juntamente com o Programa de Pós-Graduação em Geossciências e Análise de Bacias, da Universidade Federal de Sergipe, decidimos desenvolver o projeto denominado Faixas de Proteção à Erosão Costeira no Delta do Rio São Francisco. O Laboratório de Geologia Costeira e Ambiental tem como missão estudar os aspectos físicos da zona costeira. Para isso, individualizamos as unidades geológicas geomorfológicas e os processos ativos, como a erosão costeira, utilizando imagens de censureamento remoto. De posse desse mapa preliminar, vamos a campo para verificar se a etapa de foto e interpretação foi feita corretamente para coletar sedimentos, entre outras atividades. O meu TCC foi nesse tema, em Barros Coqueiros, e agora no mestrado estou realizando também essa variação da linha de costa em duas praias localizadas no interior da Bahia. Eu estudei a variação da linha de costa, a situação do impacto da erosão costeira nas praias, só que no mestrado focou mais no litoral sul, basicamente em três praias. A praia do Saco, a praia do Abaís e a praia da Cauêra. Na academia, chamamos esse Afonso Tumar de reculta a linha de costa. Isso significa que a linha de costa é o limite entre a praia e o continente, e essa linha de costa, ela recuou no sentido do continente. Nós utilizamos registros da vazão do Rio São Francisco e imagens de satélite da região entre os anos de 1986 a 2017. Nós constatamos que foi reduzida em 24% a vazão do Rio São Francisco de 1986 a 2017. Isso ocorreu principalmente devido à construção de diversas barragens ao longo do curso do Rio. As barragens acabam retendo o fluxo de água do Rio em direção ao mar. E juntamente com isso, acaba retendo a quantidade de areia e lama que se desloca do Rio para a linha de costa. Então, se está faltando areia na linha de costa, a linha de costa tende a recuar. Por isso, essa redução de 24% da vazão do Rio São Francisco ocasionou um aumento de 32% em trechos do Delta do Rio São Francisco em estado de erosão costeira, em estado de vulnerabilidade ao recuo da linha de costa ou avanço do mar. Todas as pessoas que viveram desse velho São Francisco, sofreu. Era só água do mar, não era do rio não, era só do mar. Era a força do homem, do mar. No lado alagoano do Delta do Rio São Francisco, o recuo, as taxas de recuo chegaram até 55 metros por ano. Já no lado sergipano, essa taxa foi ainda maior, podendo chegar até 153 metros por ano de recuo. Essas taxas foram utilizadas para calcular as faixas de proteção costeiras, que no lado sergipano do Delta do Rio São Francisco, determinaram que a largura de segurança seria, a partir da linha de costa em direção ao interior do continente, um recuo de 3.600 metros para que as ocupações humanas estivessem em segurança até o ano de 2037. Veja daqui a pouco os principais desafios da educação no campo. É depois do intervalo, o Univer Ciência volta já já. A nossa Constituição assegura que a educação é um direito de todos, dever do Estado e da família. Mas para que esse direito seja garantido, é preciso enfrentar desafios que são ainda maiores para quem vive no campo. Mas como isso vem sendo discutido no Brasil? É o que busca responder uma pesquisa da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Vamos conferir? A principal problemática que nos interessava analisar era conhecer qual era a concepção de inclusão na perspectiva dos movimentos sociais do campo, partindo de uma premissa de que estes movimentos, quando eles debatem a dimensão do acesso aos direitos, eles reivindicam esses direitos dentro de uma perspectiva coletiva. Então a gente quis analisar como é que se constrói isso em termos de fundamentos do direito e também de uma reivindicação de direitos a partir da luta desses povos. Na verdade, essa pesquisa é resultado já de um arcabouço de estudos que eu venho fazendo junto com a professora Lia Barbosa, tanto no grupo de pesquisa dela como no meu grupo de pesquisa aqui na UESB, que é o GEPENDEC. E nesses grupos a gente discute a perspectiva dos movimentos sociais enquanto sujeitos coletivos, a sua diversidade, observando aí a práxis política e educativa desses sujeitos coletivos. A gente viu que entre os desafios que nós observamos na conjuntura brasileira, mas também dentro da conjuntura latino-americana, é o fato de que os jovens ou as populações que estão localizadas nas zonas rurais, elas são, por excelência, aqueles sujeitos coletivos que têm o menor acesso a direitos, inclusive direitos constitucionais, como o direito à educação. Quando nós olhamos a história educacional do Brasil, somente no final dos anos 90 é que a gente começa a observar um tensionamento desse processo, porque os movimentos sociais do campo, eles começam a reivindicar a justiça e a habilidade do direito à educação para essas populações. E o próprio debate da educação do campo, que foi iniciado no final dos anos 90, vem evidenciar essa reivindicação desses movimentos, iniciando pelo movimento dos trabalhadores rurais sem terra, mas articulando-se também a outros movimentos do campo. E aí a gente vê que já na virada do século, durante já o início do século XXI, a gente vai realmente observando uma ampliação de uma série de marcos regulatórios que vão garantindo o primeiro reconhecimento da educação do campo no âmbito das políticas públicas, a própria ampliação da quantidade de escolas do campo, entre outros marcos regulatórios. Então a educação do campo, a diferença entre a educação rural é essa, porque a educação rural é pensar a educação dentro do ponto de vista do Estado capitalista, pela classe dominante, de maneira vertical, enquanto que a educação do campo nasce das lutas dos sujeitos históricos coletivos, dos movimentos sociais do campo, dos intelectuais que pesquisam essa temática. E aí a gente vê essa grande diferença. Enquanto um nasce da classe trabalhadora, outro é um paradigma da classe dominante. A gente vê que todo esse conjunto de conquistas que foram adquiridas nessas lutas empreendidas durante a década de 90 e os primeiros 15 anos, já do século XXI, essas políticas públicas começaram a ficar minguadas. A gente já não vai ter um financiamento, já durante o governo de Jair Bolsonaro, já não é feito nenhum financiamento em relação ao PRONERA, por exemplo, Programa Nacional de Educação da Reforma Agrária. A gente tem também um esvaziamento de possibilidades de ampliação das escolas do campo em áreas rurais e áreas de assentamentos rurais. A gente tem uma intensificação de políticas de fechamento de escolas do campo e toda uma série de recorte também no financiamento das pesquisas relacionadas à área, porque inclusive nas universidades a gente tem sofrido também um amplo recorte dos recursos. Nas nossas pesquisas, o que a gente tem observado, por exemplo, que a gente tem trabalhado dentro da perspectiva das políticas educacionais, nós temos trabalhado com o impacto do plano de ações articuladas dentro das escolas do campo. E o plano de ações articuladas, o PAR, que surge em 2007, na época que o ministro da Educação era o Fernando Haddad, no governo Lula, de lá até hoje ele já passou por quatro ciclos e a gente tem buscado entender como que esses programas do plano de ações articuladas têm impactado na educação do campo. Aí quando a gente vai para a questão, por exemplo, de laboratório de informática, a gente percebe que quando começou lá em 2007 a gente tinha em média 5% só de escolas do campo com laboratório de informática, hoje a gente tem uma média de 15%. A questão da internet na escola, banda larga, que a gente tinha uma média de menos de 10%, hoje a gente tem uma média de 40%. O próprio transporte escolar, que é o programa A Caminho da Escola, o Brasil Carinhoso, que a gente não tinha esses programas antes e que eles têm impactado consideravelmente para a permanência e a continuidade, o acesso e a permanência da educação dos alunos do campo na escola. Historicamente, quando a gente olha para a presença das escolas nas zonas rurais, você tinha antigamente só até o que seria a quarta série, na época ainda das séries. Todas essas lutas que foram empreendidas na década de 90 e que culminaram também na construção também de uma política nacional de educação do campo, elas permitiram garantir o acesso universal na educação básica, permitiram também ampliar a presença das escolas do campo em muitas regiões do país, principalmente no Nordeste do Brasil, e inclusive também permitiram uma ampliação da presença das juventudes camponesas dentro das universidades. Então, a gente percebe que tanto na formação continuada com vários programas, na gestão escolar, na prática pedagógica, essas políticas educacionais, nesse decorrer do plano de ações articuladas, ele tem feito com que o ensino se melhore consideravelmente nas escolas do campo. Claro que a gente também tem que ressaltar que ainda estamos num processo de avanço, muito precisa ser feito ainda e a gente espera que haja um compromisso político, educacional, dos gestores, dos próximos gestores, nesse sentido de melhorar ainda mais as condições de acesso e permanência das nossas crianças do campo. E o Univerciência de hoje fica por aqui, mas no próximo programa tem mais pesquisas científicas produzidas pelas instituições públicas de ensino superior do Nordeste para a gente conhecer. E você já sabe, se tem alguma dúvida ou sugestão, envia para o nosso e-mail univerciencia.uesb.edu.br que a gente explica por aqui num próximo programa. Tchau, tchau e até lá! Tchau, tchau!